Já está por aqui, Marco Longaray, por seu comentário tradicional aí nas manhãs de sexta. Bom dia, Marco. Bom dia, Eduardo Costa. Uma satisfação estar aqui contigo nesta sexta-feira. Numa semana, como diria meu ex-colega em memória, Bento Mozarte da Silva, numa semana cruciante, diria ele, para o Rio Grande do Sul, essas chuvas, precipitações intensas que levam os bens e levam as vidas de pessoas e que causam estragos, prejuízo econômico, sociais, pessoais, questões de saúde, quer dizer, é uma tragédia. E nós esperamos, em alguns lugares, vai ultrapassar o que eu que tenho já algumas décadas. Sempre quando se ouvia falar enchente, há uns anos atrás, e aí, claro que é essa referência ainda hoje, mas sempre se dizia, mais horrível foi a enchente de 1941. E agora, em muitos lugares, as marcas da enchente, que foi uma enchente meio ageneralizada, aquela de 1941, sobre o Rio Grande do Sul, essas marcas estão sendo ultrapassadas em muitos lugares. e naquele tempo, nós estamos falando de mais de 80 anos, na casa de 83 anos, a situação populacional era bem menor. Nós não tínhamos, por exemplo, sequer a BR-116, aqui na nossa região, uma estrada muito rústica, em termos de atingimento de população, tremendamente menos significativo. E nós nos deparamos com regiões do Estado, como é o Vale do Taquari, novamente assombrado por esse fenômeno. A gente fica pensando aí até onde é um fenômeno estritamente natural e até onde pode ser que as intervenções humanas estejam contribuindo para que isso ocorra. Mas, assim como ocorre a degradação, a diminuição da camada de ozônio, por conta de criação do gado, e nós somos muito apegados, o gaúcho aqui, o maior consumo per capita de carne bovina do Brasil. Tem a questão do gado, tem a questão do aquecimento global por combustíveis, enfim, por uma série. Estou dizendo do gado, criação em larga escala, e o Brasil é um dos maiores rebanhos do mundo. Então, estou falando, enquanto falo na camada de ozônio, e ali, quando a camada de ozônio começa a perder a proteção, a questão dos raios solares, elas incidem com mais gravidade sobre os seres humanos, plantas, enfim, e a natureza foi constituída de uma forma, assim, eu diria, perfeita. Eu sou uma pessoa que, eu me encanto como é assim. Por exemplo, a polinização, como é que os pássaros, enfim, podem contribuir. Tudo, as coisas da natureza, se a gente fica pensando assim, são coisas incríveis. Inclusive, o próprio, que agora é o que nos assola, o excesso de chuva, mas eu já disse aqui na tua frente algumas vezes, às vezes a gente está numa seca danada, imaginou se não tivesse esse fenômeno da evaporação e de voltar a chover de novo, e a água é vida, para o ser humano, sem água, a espécie humana já não estava mais por aqui, nem com outros recursos aí, ainda não foi inventado um meio de sobreviver sem água. E nesse andar aí, nesse contexto aí, que está assolando o nosso estado aqui de sobremaneira, com toda essa gravidade aí, as perdas, além de tu ter as perdas materiais, tu tem as perdas de pessoas, tivemos a perda aqui do filho do nosso conhecido Canjiquim aqui, que foi, trabalhou em meios de comunicação aqui, o Rodrigo Nunes, filho do Ayrton Nunes, o conhecido Canjiquim, é, por muitos anos, esteve aqui atuando junto a meios de comunicação, fazendo serviço mais cobranças e outras, e que hoje não reside aqui, mas vê que um jovem nascido na nossa cidade veio perder a vida. Então, deixo aqui, com esse episódio lamentável do passamento do Rodrigo Nunes, aqui os pêsames aos familiares, ao Ayrton Nunes, Canjiquim, a esposa do Rodrigo, a Mara Nubia Almeida, e que a família, que eles, com a ajuda dos amigos e de Deus, possam assimilar esse momento de perda, tristeza e dor, e, de repente, por uma coisa que, às vezes, a gente está esperando uma situação de saúde, mesmo que possa ser jovem, mas que vem agravada, mas de algo assim, tão impensado, a gente vai perder a vida numa situação assim, das coisas que menos a gente pensa. Mas, infelizmente, são coisas que se apresentam para a vida. Então, acho que nós temos que fazer, como vimos na entrevista que o Adílio Rato Júnior passava, a solidariedade, através das entidades aqui de Camacuã, com aqueles que estão num momento que o sofrimento está com maior agudez, o povo brasileiro tem disso, tem na sua gênese a solidariedade. Às vezes, nós temos alguns lugares, etnias, enfim, que são mais frias, mas o brasileiro, eu vejo, às vezes, pessoas com poucas posses repartindo o pouco que tem. O que eu quero dizer é uma outra questão. Então, o governo do Estado está agindo, a presidência da República, o próprio presidente Lula veio ao Estado, vários ministérios estão engajados nessa situação dramática, porque o momento requer, o momento requer, muitas famílias perdendo tudo, perda de vidas. Então, é fazer o dever de trazer a solidariedade, recursos, helicópteros, enfim, aviões, barcos apropriados para resgate, enfim, tanto no que tange a solidariedade, mas também contribuir com recursos para minorar esse momento que é tão frágil, tão difícil de enfrentar essa calamidade. Voltando aqui para a nossa Camacuã, eu tenho, Eduardo, inclusive aqui em matérias da mídia aqui, do Clique, eu tenho visto uma ascensão espantosa dos acidentes aqui no centro da nossa cidade. E os acidentes, poderia um esperte aqui na área ampliar, mas os acidentes vão se dar ou por falha humana, ou falha mecânica, ou como eu disse, um esperte poderia dizer algumas razões mais. Mas o que a gente vê são pessoas, às vezes, que não, além de a velocidade, mesmo que com razão, às vezes a velocidade imprimida, mesmo estando na preferencial, a velocidade imprimida poderia ser um pouquinho, nos cruzamento, nos cruzamento, ser diminuída. Por outro lado, outros não respeitam sequer a preferencial, não é? Então, mas o que isso medir é meio, tu dizer que a culpa é do asfalto que está gerando isso, pode ser, pode não, só uma pesquisa é que vai dizer isso certo. É que eu, que nem dirijo, que eu tenho problema de coordenação mostoura, eu tenho percebido que, percebido não, não é uma, eu tenho visto pelas notícias que aumentou bastante o número de acidentes. Bom, neste caso, o que vai ser preciso é um pouco de maior atenção da autoridade que cuida do trânsito em Camacuã. O que medidas são possíveis, o que é necessário ampliar alguma campanha no que tange à educação no trânsito, entende? Mas, o que não podemos ficar é com essas taxas de acidente que eu tenho visto nos vídeos, inclusive, porque hoje tem câmera para tudo que é lado, não é? Então, muitos dos acontecimentos são filmados, não é? A gente está assistindo assim, ou aparece para a gente, ou a gente está numa mídia, ou aparece para a gente, está ali filmado o acidente, está ali o andar, o que que transcorre no acidente, não é? Então, é algo primordial para ser atacado assim, para ser estudado e ver que medidas precisam ser tomadas. Nós não podemos ficar com essas taxas aí de acidente que estão acontecendo e ceifando vidas, não é? Por outro lado, nós temos, eu que não, com toda sinceridade, eu pouco conheço e me atrevo a falar aqui por rápidas pinceladas, Eu pouco conheço da Madonna, pouco conheço mesmo, além da sua fama, não é? Mas a Madonna Louise Ticconi, que é um nome de, pode ser pronunciado de origem italiana, nascida em Bay City, aos 16 de agosto de 1958, ela, para alguns que nem eu, que penso que é uma cantora, Não, a Madonna é cantora, compositora, produtora musical, atriz, escritora, dançarina e empresária norte-americana e consideraram as figuras de maior impacto da cultura popular, sendo muitas vezes referida como a rainha do pop. As suas obras, que incorporam temas sociais, políticos, sexuais e religiosos, geraram aclamação e controvérsia da crítica e do público. Quem se dispõe a fazer abordagem de temas sociais, políticos, sexuais e religiosos, por óbvio que vai gerar muita controvérsia. Mas o que eu quero dizer, e que inclusive, para esse show agora, sábado, sábado, da Madonna no Rio de Janeiro, um milhão e meio de pessoas estão sendo esperadas, é um pouco mais que toda a população de Porto Alegre, é mais ou menos que se junta no Réveillon do Rio de Janeiro. Mas eu não, o que da Madonna aqui, o que me chamou a atenção é que, então, inclusive pessoas que eu fiquei sabendo, daqui de Camacuã estão indo ver o show da Madonna. Mas o que me interessou, entre um pouco do que ela faz, essa personalidade, é que ela contribui para várias instituições de caridade. E isso eu imputo como algo extremamente, quem tem esse olhar para caridade, quem tem muito e pode contribuir com a caridade, que não pensa só em acumular. E ela fundou duas fundações, ela ajudou, ela é fundadora, não é? A fundação Rei of Life, Light, não, Rei of Light, e a Reis em Malawi. E dessas duas entidades que eu vou falar um pouquinho de nada aqui. A fundação Rei of Life, Malawi, ou Malavi, como quiserem, ela, este país é um país africano, não é? E esta organização, fundada pela Madonna, é uma organização de caridade, sem fins lucrativos, fundada por ela e pelo Michael Berg, em 2006, onde ela se dedica a ajudar com a pobreza extrema as dificuldades enfrentadas por um milhão de órfãos do Malawi, principalmente por meios de programa de saúde e educação, não é? Então, vê que há comprometimento também, há comprometimento social na causa dela. E a fundação Rei of Life, é uma organização também sem fins lucrativos, que oferece formação profissional para crianças de rua e agricultores pobres. Então, às vezes a gente fica pensando na obra do artista, quais são as músicas que foram os maiores sucessos, ela é tida como a cantora de maior sucesso, a gente diz cantora, mas ali atrás eu descrevi, como ela é proativa, é eclética, não só a cantora, mas as ações, e ela é tida como a cantora mais, tida como a rainha do pop, e mais bem sucedida também, em termos de fortuna e arrecadação. Nosso tempo aí, como é que está? Estamos terminando? Já passamos? Já passamos? Vou te roubar dois minutos, então. Não, dizer que nós, do Partido dos Trabalhadores, com o olhar para a questão da eleição municipal, onde tem dois grupos aí, um grupo liderado pelo Partido Democrático Trabalhista, que agora, historicamente, vai se juntar numa aliança com o Partido Progressista, os chamados progressistas, que, na verdade, é um partido conservador. São essas questões que, às vezes, é que nem, como eu digo, a tal da promoção. Promoção, a gente trabalha numa empresa, receber uma promoção vai ganhar mais, ou vai, pelo menos, melhorar de cargo. A gente diz que a promoção no mercado, no Brasil, é porque o preço está mais baixo. A gente devia mudar isso para descontão, ou qualquer outra coisa, porque é uma palavra usada. Todo mundo entende que promoção no mercado, numa loja, é que os preços vão estar mais baratos. Mas promover algo vai no dicionário e é para cima. Então, na verdade, quando um produto está em promoção, ele está para baixo, em termos de preço. Então, temos neste polo, num canto do ringue, por enquanto, do ringue político, o Partido Progressistas, o PDT, e outro partido que se agregou essa semana, eu não vou ousar dizer, porque eu não tenho total certeza do nome, e não vou dizer. E no outro, e no outro, em ponto oponente, ali os tucanos, que hoje administram o município, com um conjunto, um leque de partidos, que formam o atual governo e vão à sucessão, e sem vontade, nós não comporíamos, de forma alguma, onde estivesse o progressista, também não comporíamos com o governo municipal, tentamos uma aproximação com o Partido Democrático Trabalhista, eles têm uma preferência de estar junto com um adversário histórico, e a vida é assim. Um outro partido que poderia estar conosco, é o PSB, migrou para a base do governo Ivo, e o PL, não sei se eles acharam, que é um partido de extrema direita, não sei se eles acharam já o caminho deles, não sei se vão, ou vão lançar a candidatura própria. E nós, no PT, nós estamos assim, tem parte dos filiados, e algumas lideranças que defendem candidatura própria. Essa posição, hoje, eu, por exemplo, não defendo chapa pura. Eu defendo que o PT até possa lançar candidato, mas se houver uma coligação com algum dos partidos do nosso campo. Hoje, esses partidos do nosso campo, centro-esquerda, estamos resumidos ao PSOL, que tem vários filiados em Camacuã, mas não tem sequer comissão provisória. E o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, chegou a ter comissão provisória, mas, no momento, não tem. Então, dizer que nas próximas semanas aí, dias, semanas, porque semanas pode envolver até parte de meses, o PT vai se definir, se concorre, só na proporcional que vem a ser. E a minha prioridade, enquanto militante petista, é manter a cadeira na Câmara. Então, a minha prioridade é esta. A eleição para prefeito, para mim, neste momento, é uma questão secundária. E essa é a opinião de um filiado militante do Partido dos Trabalhadores. No PT, cada um lá tem direito a um voto. Ninguém manda, ninguém tem peso dois. Então, te agradeço a oportunidade de estar aqui com as pessoas que estão acompanhando o Bom Dia do Clique. Independente do lugar que esteja, espero que estejam bem e com saúde e que tenham um abençoado final de semana diante do quadro que nos encontramos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Eduardo. A ti, aos teus colegas de trabalho, aí também, um abençoado final de semana. Obrigado.